A Igreja é o cuidado de Deus para com seus filhos, chega a ser constrangedor. Quando nós esperamos em Deus, fazemos dEle o nosso porto seguro, mais hora ou menos hora os nossos olhos vão contemplar a sua glória, o seu carinho. Deus sempre faz além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Na verdade ser cuidado por Deus é uma das maiores dádivas que um ser humano pode receber, pode experimentar. Amém? Não é muito bom nós termos a sensação de que estamos sendo cuidados? Não é gostoso quando criança, quando nós vemos ali um pai e uma mãe que se voltam às nossas necessidades, que estão atentos àquilo que nós precisamos. Não é gostoso, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos protegidos. É bom saber que alguém está cuidando de você, que alguém se preocupa, que alguém se envolve, que alguém gasta tempo orando por você, intercedendo por você. É gostoso saber que alguém te protege, que alguém te defende. Não é bom? Quando a gente cresce, a gente sai de casa, ou a gente está quase para sair de casa, eu acho que uma das coisas que mais pesa para um solteiro e para uma solteira é exatamente isso. Eu queria ter alguém para cuidar de mim. Eu queria ter a sensação de que alguém está me protegendo. Diga para a sua irmã que está aí do seu lado, isso foi profético. Eu queria ter alguém para cuidar, para se preocupar. Não é bom para quem é casado, hein? Saber que tem uma esposa ali fazendo jantinha, passando sua roupa, se preocupando com a sua vida, te cobrando, te dando dura, te botando pressão. Por que te ama? E por que quer o melhor para você? Não é bom também para as mulheres ter um marido, um protetor, puxa, ele cuida de mim, eu me sinto protegida, segura, cuidada. Não é assim? Não é bom ter alguém que está sempre do seu lado, que vai sempre comprar duas brigas. Alguém que te entende, alguém que é fiel a você. Alguém que você possa confiar, e alguém que confie em você, que acredite em você. Essa sensação não é maravilhosa? Agora você já parou para pensar? Deus tem cuidado de nós. Você pode não ter ainda um marido ou uma esposa, mas Deus tem cuidado de você. Diga para o seu vizinho, não dá nem para sentir pena de mim. Deus, Deus cuida de mim. Parou para pensar? O Deus criador de todas as coisas, o Deus todo poderoso, o Deus que tudo pode, cuida de você. Como é que isso chega ao seu coração? Que tipo de sentimento isso te traz? Diga para o seu vizinho, Deus está cuidando de mim? Diga, Deus sempre cuidou de mim? Igreja, o cuidado do Pai se revela nos detalhes, nos sinais, na forma maravilhosa de se revelar, de se tornar conhecido, de nos surpreender, Deus está sempre nos surpreendendo. Esse cuidado nos surpreende. Diga para o seu vizinho, Deus tem surpresas para você. Ele quer te surpreender. Eu sei que teve irmã dizendo, agora não vejo a hora. Te apressa, Jeová. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas comigo. Capítulo 22. Na minha humilde opinião, esse é um trecho de ouro da Bíblia Sagrada. Lucas 22, verso 35. Até o 38, diz assim. Depois de ter avisado Pedro que ele seria peneirado, que ele iria trair Jesus antes que o gale cantasse três vezes. Diz o verso 35. A seguir, Jesus lhes perguntou. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada. Disseram eles. Então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. Esses versos revelam, talvez, como nenhum outro, na Bíblia Sagrada, o cuidado de Deus. A sua provisão, a sua prontidão em nos sustentar. Essa, sem dúvida alguma, é uma das perguntas mais profundas que Jesus faz. Ele cita episódios onde ele enviou os discípulos. Primeiramente 12, e numa outra oportunidade 70. E nesse envio, eles saem debaixo de algumas especificações. Jesus praticamente os proíbe de levar uma muda de roupa extra, uma sandália extra, bolsa, carteira, mala de viagem. Ele diz, vá do jeito que vocês estão, com a roupa do corpo. Na verdade, o texto diz, exatamente em Mateus 5, Mateus 10, de 5 a 10. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem. Nem túnica extra. Nem sandálias. Nem bordão. Amados, parece, à primeira vista, uma direção muito dura. Como é que Jesus envia os seus discípulos por uma empreitada tão complexa como essa? Pregar o evangelho. Expulsar demônios. Curar enfermos. Ressuscitar mortos. Sem nenhum tipo de respaldo, de retaguarda financeira. Sem nenhum conforto. Sem nenhum comodismo. Ele simplesmente diz, deixem tudo. E saiam sem absolutamente nada. E aqui, na verdade, Jesus estava preparando os seus discípulos para uma tremenda lição de fé. Através da experiência que eles teriam. Eles teriam, sim, a chance de ver uma fé prática. Gerando algo no mundo físico, no mundo material. Pois, a fé, e essa é a lição. A fé e a dependência exclusiva de Deus, ativa uma provisão sobrenatural. Repete comigo, a fé. A fé. E a exclusiva dependência de Deus. Ativam a provisão sobrenatural. A obediência seguida da entrega nos prepara para experiências palpáveis com Deus. Um Deus que sabe cuidar e um Deus que quer cuidar dos seus filhos. Um Deus que tem em um dos seus títulos o nome Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão. Amém, igreja? Pergunta interessante. Ele traz a memória dos discípulos nessa hora em que ele está para ser entregue. Esse evento. Vocês estão lembrados daquela vez em que eu os enviei? Eles dizem, sim, nós lembramos. Nós fomos pregar, nós fomos fazer a tua obra. Nós fomos debaixo de obediência. Por mais esquisito que tenha aparecido, nós cumprimos a tua vontade. E Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Vocês sentiram falta de algo? Vocês passaram fome? Vocês passaram necessidade? Faltou alguma das refeições que vocês precisavam fazer? Em alguma das noites em que vocês tiveram que deitar a cabeça sobre um travesseiro? Faltou um leito? Faltou hospitalidade? Faltou esse cuidado? Eles não estavam presos àquilo que eles poderiam fazer por si próprios. E nesse momento, num ponto de exclusiva e de total dependência, eles tiveram a prova de que Deus cuida independente das circunstâncias dos seus filhos, das suas filhas, daqueles que escolheram ser cuidados por Deus. Que lição maravilhosa, amados! Essa é uma realidade que não pode ser mudada, porque ela fala de uma lei espiritual. Em todas as vezes que nós confiamos em Deus, Ele fará com que a sua palavra se cumpra. Ele trará toda a provisão necessária. Agora, por que a pergunta? Por que Jesus traria a mente desses homens, exatamente nesse momento, esse tipo de lembrança? Exatamente por isso, para que se tornasse fresca em sua memória, a fidelidade de Deus para com as suas vidas. Nessa hora, eles pensaram, é verdade! Verdade, nós não tínhamos nem discutido muito sobre esse assunto, mas vocês lembram? Quando nós ousamos ir, verdade, não nos faltou nada. Teve sempre uma irmãzinha que nos convidou para almoçar, teve sempre alguém que nos convidou para repousar, teve sempre alguém que não pediu para a gente pagar a hospedagem, teve sempre um que quis nos abençoar, teve sempre gente para cuidar de nós, Deus sempre levantou alguém para trazer o pão, para trazer a água, Deus sempre cuidou, Deus sempre fez, nada faltou, não tem uma vírgula para lembrar, não dá nem para dizer, pô Jesus, teve aquele dia que eu senti fome, não, tudo bem, teve uma tarde em que eu fiquei cansado, ninguém quis cuidar de mim, nossa, nossa está quebrada em nome de Jesus, né gente? Poxa vida, não faltou nada, não faltou nada, Jesus fez tudo, Ele cuidou de verdade, meu Deus, Deus, Ele é um Deus da provisão mesmo, mas porquê exatamente naquele momento? Porque aquela lição, tinha que estabelecer algo no coração daqueles homens, nem sempre as coisas estariam correndo bem como estavam, na verdade eles iriam experimentar uma fase de transição extremamente complexa, os dias iam ficar mais longos, haveria um período em que eles seriam perseguidos, as coisas iam ficar mais difíceis, as provações iam chegar, só que exatamente nesse ponto eles teriam que lembrar que Jesus Cristo cumpriu a sua palavra e que nada os faltou, eles teriam que lembrar que eles eram cuidados por Deus, que eles eram cuidados por um Pai que os supria em tudo, na hora que a coisa ficasse difícil, na hora que as dificuldades os cercassem, eles iam ter que trazer à mente, aquilo que Jesus estava imputando em seus corações, Ele era fiel a sua palavra, Ele trazia a resposta certa e precisa àqueles que nele confiavam, em tudo Ele nos supriu, é como se Jesus estivesse dizendo, porque vocês entregaram e porque vocês confiaram, vocês verão a minha glória, lembre-se do que eu fiz nos primeiros momentos, porque do jeito que eu fiz naqueles dias, eu sou capaz de fazer de novo e ainda mais, queridos, quando nós começamos a dar os primeiros passos com Deus, nós vivemos um tempo tão especial, tão maravilhoso, costumamos chamar esses dias de o primeiro amor, é uma fase de liberação tão esplêndida, Deus derrama sem se preocupar com o que vai ser, é aquela amostra grátis de poder, de misericórdia, de amor, você tem testemunhos para contar, Deus faz coisas sem que você tenha buscado aquilo, você não sabe nem muito bem o que está acontecendo, mas Deus te deixa ter experiências com Ele, e você tem aquela história, que você acaba contando depois umas 150 mil vezes, é o seu testemunho, quando nós confiamos, quando nós nos entregamos, os céus se abrem, é aquele ponto em que nós somos marcados definitivamente, é aquele ponto em que você chega e diz, eu nunca mais vou voltar atrás, porque agora eu sei quem é Deus, não é só mais de ouvir falar, eu tive minhas provas pessoais, eu tive os meus sinais, nunca mais eu volto atrás, eu posso me enfraquecer, eu posso ter as minhas guerras, as minhas lutas, mas esse é o ponto, eu sei quem é Deus, Ele me marcou, Ele me tocou, testemunhos que jamais vamos nos esquecer, quem aqui, por exemplo, nunca ouviu o testemunho da pastora, o Natan e as bolachas, quantas mil vezes você contou esse testemunho, eu estou casado com ela há 10 anos, eu devo ter escutado ela dando esse testemunho umas 300 vezes, ela conta que o Natan queria bolacha, ela estava quebradinha naquele dia, não tinha dinheiro para comprar bolacha, e ela fez uma oração, e daqui a pouco um irmão tocou a campainha, ele trabalhava na Danone, e ele trouxe uma caixa de bolacha para o Natan, parece uma bobagem, não parece? Eu ouço sobre um Deus que abre o mar vermelho, que faz tanta coisa, puxa uma caixa de bolacha, para você pode parecer a coisa mais trivial do planeta, mas para quem viveu a experiência, ela vai ter 70 anos, vai estar pregando no culto das senhoras e vai contar, quando eu tinha 23 anos, não vai nem mais existir bolacha, já vão ser outros produtos, não dá para esquecer, para o resto do mundo é algo comum, mas para você, já viu gente que tem experiência assim, você não está entendendo o que aconteceu comigo, é incrível, você não sabe o que Deus fez, você tem que entender, você tem que ir para a igreja conhecer esse Deus, não é assim? É algo transformador? Igreja, Deus tem uma nova dimensão de provisão, Deus deseja elevar o seu nível de experiências com o seu cuidado, mas esse é um lugar reservado, e reservado para aqueles que tiveram coragem de se entregar a sua vontade, e de confiar plenamente, não importa o que eu esteja vendo, não importa o que os meus olhos enxergam, não importa o que eu esteja sentindo, não importa como as coisas me são contrárias, não importa quantos revés me alcançaram, não importa o tamanho da má notícia, que chegou aos meus ouvidos, eu escolhi confiar, eu escolhi crer, eu vou me entregar aos seus cuidados, e dessa posição, ninguém me tira, amém? Escolhi confiar, escolhi, mas você não vai se abalar, você não vai ficar triste, você não vai chorar, oh, mas seu casamento está em ruínas, seu filho está se perdendo, você está quebrando, estão te arrebentando, você não vai se abalar, você não vai perder a paz, você não vai ter que tomar uns lexotãzinhos para dormir, nada, você vai continuar assim com esse mesmo sorrisão amarelo estampado, você vai continuar assim com essa mesma disposição, com essa mesma fé, vai continuar pregando do jeito que você sempre pregou, não vai ser nem um pouquinho abalado, não vai ficar triste não, eu escolhi crer, eu escolhi depender, e eu escolhi confiar, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a minha confiança, a minha dependência, vão gerar a glória de Deus sobre a minha vida, e os meus olhos verão na terra dos viventes, a manifestação do poder de Deus, a provisão sobrenatural, e tudo aquilo, que eu não tive coragem nem de sonhar e pensar, Deus vai fazer, só porque eu escolhi, crer e confiar, diga para o seu vizinho, você vai ter que decidir, a mesmice da rotina previsível, ou as surpresas ilimitadas, que Deus te preparou, amém igreja? eu vou ter que escolher, eu posso não me entregar, posso não mergulhar de cabeça, posso ficar na minha fé, limitada, então eu vou me preparar, para não viver nada diferente, do que eu vivi até agora, ou eu posso confiar plenamente, mergulhar de cabeça, obedecer de forma irrestrita, e me abrir para aquilo, que Deus tem, para o meu presente, e para o meu futuro, quem crer diz amém, amém, queridos, nós vemos nesse texto, um cuidado, que se, mostra aqui, de forma tão especial, porque Jesus, prepara, os seus seguidores, para aquilo que eles, haveriam, de enfrentar, então o cuidado de Deus, não está só naquilo, que dá certo, mas o cuidado de Deus, está, no preparo, que antecede, a luta que você vai viver, Ele não permite, que você viva aquela luta, sem que você saiba, o que você vai enfrentar, Ele não te permite, ser prego de surpresa, por coisas ruins, Ele te avisa antes, Ele não faz nada na terra, e não permite que nada, aconteça com você, sem que de antemão, você esteja, se preparando, para enfrentar aquela batalha, Ele estava dizendo, vocês, não sentiram falta de nada, eu os supri, de maneira, poderosa, vocês foram sem nada, e viram, a minha glória, tiveram, cada história bonita, para contar, só que, o verso 36, diz, que Jesus disse, mas, agora, repete comigo, mas agora, sabe o que Jesus, estava dizendo, meus amados discípulos, meus amados seguidores, até agora, até então, eu os tenho tratado, com mimos, eu os tenho tratado, com carinhos, eu os treinei, pessoalmente, vocês viram, o que ninguém mais, vai ver, na história, era dos homens, amados discípulos, nosso ministério, até aqui, teve graça, onde nós chegamos, nós somos muito bem-vindos, tivemos as dificuldades, que vocês, acabaram tendo, que enfrentar, mas, de modo geral, nós tivemos paz, nós caminhamos, até aqui, muito bem, as pessoas, tinham, alegria, em prestigiá-los, em recebê-los, recebê-los, em casa, para almoçar, para o povo, era uma honra, vocês eram, ou vocês são, o meu time, tem sido legal, até o dia de hoje, falar que anda comigo, e falar que é meu discípulo, até hoje, isso tem sido, uma moral, para você, as portas, se abriam, era honra, vocês eram, respeitados, era honra, por os homens, servi-los, mas, agora, ele está, marcando a transição, mas, agora, haverá mudanças, com isso, ele salienta, esse cuidado, vocês não vão ser, pegos despreparados, mas, agora, haverá mudanças, ele estava dizendo, eu serei traído, eu serei entregue, aos gentios, eu serei zombado, eu serei açoitado, eu serei espancado, e crucificado, se preparem, meus seguidores, não será, tão legal, assim, a partir de então, ter andado comigo, na verdade, alguns de vocês, vão ter medo, de dizer, que um dia, me seguiram, e que um dia, andaram comigo, vocês vão sofrer, coisas similares, aquelas que eu sofri, um preço, um preço, vai começar, a ser pago agora, mas, lembrem-se, daquele episódio, onde vocês foram, sem nada, porque da mesma forma, que eu os honrei ali, eu vou, os honrar agora, lembrem-se, daquela história, em que vocês foram pregar, e viram tantas coisas, e eu cuidei, dos detalhes, permaneçam firmes, não esmureçam, não se desanimem, porque do jeito, que eu cuidei de vocês, naqueles dias, eu continuarei cuidando, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo ontem, e o serei eternamente, sabe como Jesus define, a fase que estava, para ser inaugurada, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 16, diz, eu os envio, como ovelhas, em meio a lobos, na verdade, isso fala, da fase, que estava sendo inaugurada, naquele dia, e que só vai terminar, quando o tempo de pregação, do Evangelho, para os gentios, se fendar também, Jesus usou esse termo, para caracterizar, uma condição, que iria prevalecer, século, depois de século, até o tempo, que o mundo, teria que ser evangelizado, até o tempo, dos gentios, terminar, e o que Jesus, estava dizendo, o mundo, será hostil, com vocês, os verdadeiros, discípulos, vão sofrer, perseguição, não vai assim, ser tão simples, falar, que me segue, ou que me serve, na verdade, essa realidade, é presente, na maioria, das nações, da terra hoje, pouquíssimos lugares, há liberdade, que há no Brasil, para se pregar, para se adorar, e para se cultuar, a Deus, em pouquíssimos lugares, é alguma coisa, de relevante, de importante, se dizer, que se segue a Jesus, em muitos lugares, da terra, hoje, essa simples confissão, tem levado a gente, tem levado gente, ao martírio, um tempo, estava sendo inaugurado ali, e igreja, historicamente, se não historicamente, pelo menos, biblicamente, a perseguição, sempre, precede, um grande evento, um grande acontecimento, um grande, avivamento, analisem comigo, o que foi a saída, do Egito, com Moisés, e todo o povo, de Israel, foi algo fácil? Não, quando o faraó, percebeu, que o povo, sairia dali, o que havia, essa intenção, ele dobrou, a carga de trabalho, ele cortou, pela metade, a refeição, ficou muito, mais difícil, ficou pesado, o fardo, cresceu, aumentou, mas, alguém, impediu o povo, de ser liberto, daquela condição? Deus, estava, para, libertar, o seu povo, para, conduzi-los, a um novo tempo, a uma nova terra, mas, antes, disso começar, aquele povo, pagou um preço, a coisa esquentou, ficou mais difícil, crer, ficou mais difícil, acreditar, o que foi Saúl, gente, tomado por um espírito, maligno, fazendo de tudo, para impedir Davi, de subir ao trono, ele tomava flechadas, se esquivava das flechas, teve que se esconder em caverna, foi perseguido por anos, ele foi ungido, ele assumiu o trono, mas o que antecedeu, esse, 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 esse plano maravilhoso, quanta dor, quanto preço pago, quanta dificuldade, quanto a perseguição, teve que enfrentar a ira, a cólera, de um homem, que ele não podia nem tocar, porque era ungido de Deus, igreja, o que que foi José e Maria, com Jesus recém-nascido, tendo que fugir para o Egito, porque Herodes, Herodes, resolveu matar as crianças, ou matar, o rei que viria, pensaram já nisso? Todos conhecem a história? Jesus viria, algo poderoso, seria estabelecido no cosmos, Jesus Cristo, veio ao mundo em carne, mas o que antecedeu, essa vinda? Deus cuidou de José e Maria, cuidou, mas eles tiveram que ser obedientes, a sua ordem, fujam, para o Egito, agora me fala, quem é mãe de algum bebê, com menos de dois anos, aí levanta a mão, ou quem já foi, levanta a mão, vocês sabem, como eu sei, o quanto é difícil, viajar para qualquer lugar, você falar que você vai para Santos, com um bebê pequeno, recém-nascido, já é um parto, você faz de tudo, para não ir, como é difícil, pensar em sair de casa, com um bebê pequeno, andando de carro, com ar condicionado, chegando naquele destino, em 30 minutos, você chega em casa, e diz para a esposa, vamos para a praia, com um bebê pequeno, falar isso, às 8 horas, meio dia, você está chegando na praia, é ou não é? Agora pensa, Bramaria, ter que sair com José, de Belém, e ir de Camelo, até o Egito, que preço foi esse? Pago, a gente fez essa travessia, com o Rininha, ele tinha um ano e meio, a gente foi do Egito, de Cairo, até Israel, mas de vã, com ar condicionado, naquele calor, maravilhoso do Egito, 45 graus na sombra, e ainda assim, haja paciência, só Deus sabe, que eu tive que ouvir, imagina o que foi para esse casal, com um bebê pequeno, andando uma distância dessa, que viagem difícil, que dor de parto, que peso, que trabalho, que preço pago, para ver Jesus vindo, e se estabelecendo, não era mais fácil, Deus tirar Herodes de cena, nem sempre, Deus escolhe o caminho, mais fácil igreja, o que foi a prisão, e o martírio de João Batista, Jesus estava para inaugurar, o seu ministério, mas olha o que aconteceu, com aquele que veio, para avisar, a nação, que o ministério de Jesus, ia começar, ele foi preso, e decapitado, me fala que facilidade, nós conseguimos encontrar, numa história assim, um preço foi pago, o que que os discípulos, enfrentaram, para gerar, nas regiões celestiais, o avivamento, que foi a frente, da igreja primitiva, me fala de um discípulo, que não foi martirizado, João, que não morreu, martirizado, que foi lançado, num, num, num botijão de azeite, fervendo, e como não morreu, deixaram ele lá, para morrer de velho, foi morrer em Jerusalém, mas fora ele, todos os outros, morreram de martírio, foram assassinados, olha o preço, pago por esses homens, para ver o avivamento, sendo liberado na terra, sabe o que que Jesus disse para Pedro, um pouco antes desse texto, Pedro, você vai ser peneirado, e sabe o que eu fiz Pedro, eu roguei, por ti, para que a tua fé, não desfaleça, de tão pesado, que vai ser aquilo, que você vai enfrentar, de tão alto, que é o preço, que vocês vão pagar, para ver a minha obra acontecendo, eu roguei, a Deus, para que a tua fé, não desfaleça, diga para o seu vizinho, há dores de parto, de vez em quando, a gente pega algum intercessor, rolando no chão, gritando, ai minha barriga, sim ou não Santos, mas como seria bom, se as dores de parto, fossem só essas, Deus pegava o intercessor, faz ele sentir aquela dor, de oração, e acabou, quando há dores de parto, amados, é porque você está gerando, algo para Deus, a pressão, aumenta, a guerra, se intensifica, algo maravilhoso, está para acontecer, algo grande, vai te alcançar, mas antes, creia, a pressão, vai aumentar, a guerra, vai se intensificar, quanta gente, já ouviu aqui, o dito cristão, o jargão de crente, o diabo é corneteiro, da benção, não é isso? sempre que Deus, está para fazer algo, há um levante, terrível, para tentar desanimar, para tentar roubar a fé, para tentar bater, há dores de parto, o calor, da batalha tradicional, já é outro, diga, mas algo está sendo gerado, algo está sendo gerado, um preço, está sendo pago, mas algo, está sendo gerado, é exatamente, o que você tem que ter em mente, quando olhar para a tua vida, e perceber, que há áreas, que não andam do jeito, que você queria, é exatamente, o que você tem que dizer, para você mesmo, quando estiver a ponto, de desistir do teu matrimônio, é o que você tem que dizer, para você mesmo, quando ver as pessoas, da tua família, se perdendo, quando estiver vivendo, dificuldades financeiras, quando estiver sendo perseguido, eu estou pagando um preço, mas algo está sendo gerado, não está sendo em vão, algo poderoso, está para acontecer, algo grande, está para me alcançar, fique na tua posição, permaneça firme, algo grande, está para me alcançar, a pressão aumentou, há um levante, claro, às vezes, eu sinto o bicho, respirando aqui, mas algo grande, está para me alcançar, não vai ser em vão, toma a tua posição, e fica firme, Senhor, só tu sabes, o quanto eu estou sofrendo, há quantos anos, que eu gostaria, de ver este homem, tomando uma posição, há quantos anos, eu gostaria, de estar vendo, essa mulher do meu lado, dizer, vem, olha o preço, que eu venho pagando, quanta humilhação, quanta tristeza, quanta dor, mas você tomou, a tua posição, você confiou, você se entregou, como aquele que diz, Deus vai fazer, isso já não está mais, nas minhas mãos, Deus vai fazer algo, alguma coisa, está para acontecer, doeu, doeu, mas não foi em vão, se prepara, para ver a melhor fase, da tua vida, vai ser um tempo, em que os teus familiares, vão se achegar, aos pés da cruz, com alegria, servindo a Deus, vai ser surpresa do pai, você vai dizer, ele ficou melhor que eu, ela ficou melhor que eu, ela agora me puxa, não me empurra mais, para as trevas, é um motivo de alegria, para a minha casa, é um motivo de alegria, para a família, todas as profecias, se cumpriram, porque a palavra de Deus, não volta vazia, aleluia, eu creio, então somente creio, eu decidi, escolhi esperar, e eu vou ver, a glória de Deus, um preço está sendo pago, mas algo está sendo gerado, algo está sendo gerado, eu vou até o fim, com a minha fé, eu vou confiar, até o ponto, eu vou me entregar, e vou confiar, até o ponto, que eu venho a mudança, acontecendo, é esse tipo de fé, que Deus está procurando, na terra, disposição, para pagar preço, amados, deixa eu dizer algo aqui, sobre a igreja brasileira, Deus me visitou, nessa madrugada, como poucas vezes, na minha vida, me deu esse sermão, e me disse, como já tem dito, que um avivamento, poderoso, poderosíssimo, está para ser liberado, sobre essa nação, um avivamento, poderosíssimo, está sendo gerado, nos ares, espirituais, desta nação, quando esse avivamento, começar a ser derramado, o Brasil, não será mais o mesmo, Deus está preparando, igrejas, ministérios, levantando filhos, e filhas, formando líderes, porque haverá, uma explosão, de evangelismo, as massas, vão se achegar, aos pés de Cristo, sem esforço humano algum, porque a glória de Deus, virá, tome essa palavra, como o rema, agora atende, o levante, será proporcional, ao impacto, que esse avivamento, vai causar, haverá uma intensa, porém, permitida por Deus, perseguição, a igreja brasileira, eu não sei, se vai ser nesse ano, no ano que vem, daqui cinco, ou daqui dez, mas anota no teu caderno, porque você vai lembrar, dessa reunião, e nós vamos saber, o que está acontecendo, amém? o cuidado de Deus, está em nos preparar, para aquilo que nós vamos enfrentar, é permitido, faz parte, do processo de pressão, para botar para fora, para gerar nos céus, para se cumprir na terra, o avivamento, que está para nos alcançar, líderes, já estão sendo alvos, e vão continuar sendo, fere-se os pastores, e dispersam-se as ovelhas, a estratégia não mudou, por meio de calúnia, por difamação, líderes, serão desacreditados, por toda a sorte, de acusação, você vai ver, muito homem de Deus, se abatendo, pensando em desistir, do ministério, você vai ver, um levante, como não houve ainda, contra a igreja, a mídia, como já se tem provado, vai se transformar, em carrasco, da igreja, nos próximos anos, leis, serão aprovadas, no sentido de, travar, o crescimento, do evangelho, no Brasil, se prepare para isso, isso não tem sido novidade, a integridade, das igrejas, será maculada, visando, enfraquecê-la, financeiramente, sem recurso, eles não fazem mais nada, sem recurso, eles não crescem mais, e nós, como corpo de Cristo, no Brasil, seremos atacados, não por pessoas, mas por principados, e potestades, que já viram, nas regiões celestiais, o que está para ser derramado, sobre o Brasil, sabe qual que é o nosso papel? confiar exclusivamente em Deus, o mesmo Deus, que me deu tantos sinais, lá no comecinho, da minha caminhada, é o mesmo Deus, que vai me manter de pé, no meio, as batalhas, mais terríveis, que eu vou ter que travar, nos próximos anos, o mesmo Deus, que me mantém, eu dividi pé, até hoje, vai ser fiel, para me dar forças, condições, é o Deus, que vai me adestrar, para as piores batalhas, que eu nunca imaginei, e ter que travar na vida, o mesmo Deus, que cuidou de mim ali, vai continuar cuidando de mim aqui, nosso papel, é se entregar o seu cuidado, Deus, eu dependo de Ti, exclusivamente de Ti, não venho em meu próprio nome, venho em nome do Senhor, dos exércitos, eu vou permanecer, bate, mas eu vou me manter de pé, porque eu sei, que depois desses dias, os céus, se abrirão, sobre essa, nação, quem crê, dê um glória a Deus, com toda a sua força, vai chegar o tempo, em que não vai ser, tanta moral assim, você dizer, que frequenta uma igreja evangélica, vai chegar o dia, em que não vai ser, tão legal assim, você dizer, que vai ser cristão, de tanto que vão bater no Evangelho, nos próximos anos, escreve, amados, a igreja evangélica, vem crescendo, o dobro, da população brasileira, nos últimos anos, isso incomoda, muito mais gente, do que você imagina, não podemos nos, acomodar, numa posição inocente, temos que buscar, a inocência da pomba, mas a prudência da serpente, amém, Deus está nos avisando, profeticamente, se preparem, porque um tempo novo, vai começar, aí, Jesus Cristo diz, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, antes não precisava mais de bolsa, agora vai precisar de bolsa, como também o aforje, o alforja, a mala de viagem, e o que não tem espada, vem da sua capa, e compre, uma espada, eita, leve a bolsa, leve agora o saco de viagem, se não tem espada, vende a túnica, e compre uma espada, o que Jesus está dizendo? estejam preparados, não esperem nada, da parte das multidões, não esperem contra a graça, em ninguém, estejam preparados, espiritualmente, e fisicamente, se preparem, com tudo que tiver ao alcance de vocês, para a guerra, que vocês vão ter que travar, aí os discípulos entenderam, aquilo é o pé da letra, apareceram com duas espadas, ah Jesus, aparecemos com as espadas, e Jesus disse, basta, esse é um daqueles pontos, de discussão teológicas, discussões teológicas sem fim, uns dizem, como assim, Jesus sendo pacifista, mandou os discípulos, comprar espada, e disse que duas, já estava bom, será que com duas espadas, eles iriam fazer alguma revolução, será que duas espadas, eram suficientes, para defendê-los, dos perigos, das viagens, ou dos assaltantes, será que com essas duas espadas, eles fariam algo, fisicamente falando, claro que não, e quando Jesus disse basta, ele não disse duas basta, ele disse basta com essa história, eu não estou falando de espada física, eu estou falando de algo profético, estou falando num sentido figurado, num sentido espiritual, vem da sua túnica, e compre uma espada, amados, a túnica, compõe as vestimentas, dos tempos bíblicos, do mundo bíblico, era como um camisão, era usado por homem, era usado por mulher, era confeccionada, com tecido de linho, ou até com pele de animais, e as túnicas, expressavam algo, sobre a essência daqueles, que a usavam, exatamente como acontece, com a moda, aquilo que você veste, diz muito sobre aquilo que você é, aquilo que você veste, diz muito sobre suas escolhas, aquilo que você veste, fala sobre seu estilo de vida, aquilo que você veste, fala sobre aquilo que você acredita, você pelas roupas de uma pessoa, pode dizer o que ela é, o que ela não é, o que ela gosta, ou deixa de gostar, o tipo de túnica, também dizia muito, sobre quem a usava, os sacerdotes usavam uma túnica, antes da estola sacerdotal, antes do manto, eles tinham que usar uma túnica, então, havia uma representatividade nisso, os saduceus, os escribas, usavam túnicas, e toda especial, em forma de filactério, com franjas, caindo até o pé, José ganhou, uma túnica de Jacó, quem lembra da história? era uma túnica bonita, isso encheu aquele moço de vaidade, isso provocou a inveja, dos irmãos, aquela túnica para José, foi status, com uma túnica, presenteada, o pai disse, que gostava mais dele, do que os outros, a túnica, trouxe uma condição diferente, uma posição, diferente para José, o que são as túnicas, as hoje igreja? São os títulos, é o status, a vaidade, o olhar para mim mesmo, a preocupação, com os meus próprios interesses, é o meu egocentrismo, é o meu egoísmo, são as futilidades, que vem roubando o meu tempo, são as preocupações, do tempo presente, e Deus está dizendo, venda a túnica, e compre uma espada, porque daqui para frente, ela vai ser muito mais útil, e muito mais importante, diz o seu vizinho, vende a túnica, vende a túnica, compre uma espada, e se prepare para a guerra, não importa, não importa como me chamam, ou o que está escrito no meu crachá, não importa se eu tenho um crachá, já não é tão importante, o como as pessoas me veem, eu não estou tão preocupado assim, com a minha autoimagem, não é tão importante, o que eu penso sobre mim, o que as pessoas pensam sobre mim, quanto estar preparado, para aquilo que eu vou ter que enfrentar, eu já não posso perder mais tanto tempo, com tantas distrações, se eu não tenho uma espada, é mais importante, eu me preparar para a guerra, vai ser um tempo, onde a auto preservação, já não vai mais me impedir, de me envolver com o meu ministério, e com a obra que Deus tem, para a minha vida, use a espada, diz o seu vizinho, use a espada, Pedro lá na frente, usou a espada, arrancou a orelha de mal com fora, Jesus disse, Pedro não é nada disso, aquele que usa a espada, vai morrer por ela, a guerra é espiritual, o que você vai enfrentar, é espiritual, o teu inimigo não é de carne e osso, são principados, protestados, e dominadores, nas regiões celestes, quer usar a tua espada? quer aprender a usar a tua espada? Então em primeiro lugar, conheça, e faça, a vontade de Deus, Jesus, foi fiel a sua chamada, e foi até o fim, sem te estubear, porque Ele sabia, o que Deus tinha para a sua vida, Ele sabia que o seu ministério, incluía a dor, Ele sabia que o seu ministério, ia incluir essa pressão, Ele disse para os seus discípulos, em Marcos 10, 33 e 34, estamos subindo para Jerusalém, e o filho do homem, será entregue, aos chefes dos sacerdotes, e aos mestres da lei, eles o condenarão a morte, e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão, e matarão, Ele já sabia tudo, que Ele iria enfrentar, Ele sabia o que Deus tinha preparado, Ele sabia que Ele teria que passar por isso, só que Ele diz, três dias depois, Ele vai ressuscitar, Ele sabia até quanto tempo, ia demorar para Ele ressuscitar, Ele sabia exatamente, qual era a vontade do Pai, e sabe o que Ele diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, talvez você já tenha vivido, tempo suficiente, na vida cristã, para saber, que o projeto de Deus, para com as nossas vidas, inclui, períodos de dificuldade, conte com fases difíceis, conte com a pressão, conte com a perseguição, tudo isso só vai te fazer crescer, e tudo isso vai te preparar, para aquilo que Deus, está promovendo, Deus está procurando, gente desse tipo, homens e mulheres que queiram trilhar, a mesma estrada que Jesus trilhou, gente determinada, gente disposta a realizar as mesmas coisas, a pagar o mesmo preço, pai eu quero fazer a tua vontade, não importa o que isso me custa, ainda que exija, sacrifício pessoal, eu quero fazer a tua vontade, se necessário for, meu Deus, quebra o vaso, faça outro, mas não permita viver a minha vida, distante daquilo, que o Senhor projetou para mim, muda o que tem que ser mudado, abala o que tem que ser abalado, mas me deixa fazer a tua vontade, me deixa cumprir a minha chamada, me deixa dar um valor, eterno, para a minha passagem pela terra, gente que está desejando alinhar a sua visão, com a visão de Deus, Deus já não importa tanto o que eu quero, importa o que o Senhor deseja, gente com visão, não importa o que eu sou hoje, o que eu serei amanhã nas mãos de Deus, o que Deus tem para mim nos próximos 3, 4, 5, 10 anos, como é que eu vou estar sendo usado, como é que eu vou estar impactando a minha geração, como é que os meus dons, vão estar sendo usados nas mãos de Deus, gente com visão, gente que crê, perguntei para o Riminha, 4 anos, Riminha, você vai ser pastor que nem o papai, quando você crescer? E ele olhou para mim e disse, vou pai, mas um pouco diferente, e eu disse, é? Não entendi, como assim? Ele disse, pai eu vou ser pastor da lua, eu falei assim, como assim Riminha, você vai viver no mundo da lua, que nem a mamãe? E ele falou, não pai, eu vou pregar a palavra de Deus, para os homens que vão morar na lua, lá na frente, eu falei, meu Deus, esse pivete vai longe, ele vai onde Deus mandar, ele vai fazer o que Deus quiser que ele faça, diga para o seu vizinho, busque, busque, sonhe, use a espada, dê um sentido eterno para a sua vida, quer usar a espada? então não deixa a bateria espiritual se descarregar, isso acontece, por meio da falta de atividade espiritual, quanta gente começou bem, no meio do caminho começou a se enfraquecer, quanta gente não aguentou chegar até o fim, quanta gente abriu mão, antes de ver a bênção se manifestando, antes de ver o poder transformando, ah não, não quero me envolver, eu vou me desgastar, vai ser difícil, eu vou me esgotar, pelo contrário, não é a atividade espiritual que debilita, mas é a falta de atividade, quer ver alguém em declínio espiritual, afasta-se alguém da atividade ministerial, bota um pastor que prega duas vezes por semana, fica um, dois meses sem pregar, é a queda, é a baixa espiritual dele, o fazer a obra te mantém de pé, o fazer a obra te mantém vivo, o fazer a obra te mantém constantemente humilde, aos pés da cruz, para receber dele, para ter o que entregar, quer ver alguém ter uma baixa espiritual, dá férias para ele, é por isso que eu prego nas férias, o fazer a obra que te mantém vivo, vai tentar ligar um carro, que ficou parado alguns dias, algumas semanas, você vai precisar de uma bateria e um cabo, é o carro que anda, que pega rápido, não lê bíblia, não ora, não busca, sabe o que é para fazer, mas não faz, manda todo mundo fazer, faz isso aqui, isso aqui é fundamental, mas ele mesmo já não faz mais, o mesmo pequeno, estava aprendendo na escola, sobre alimentação saudável, ele chegou em casa, dizendo, pai aprendi hoje, sobre comida saudável, frutas, verduras, legumes, eu falei, é filho, o que você aprendeu? Ah pai, aprendi que eu gosto de comida, que não é saudável, ele sabe o que é saudável, eu estou com ele no elevador, ele, pai, colo, não filho, estou cansado, hoje o papai está fraquinho, aí ele solta essa, come fruta meu, me manda comer fruta, mas ele não come, tem muito líder assim, lê bíblia, vai orar, vai jejuar, mas ele mesmo, já não sabe o que é isso, faz tempo, diz para o seu vizinho, come fruta meu, quer usar a espada, para encerrar, então vá além do nível da bênção, busque propósito, busque poder, eu não quero só ser abençoado, mas eu quero poder, sabe onde a igreja é bloqueada, onde a igreja é paralisada, no ponto em que ela se sente bem, quando é só abençoada, as coisas vão andando, Deus me abençoa, eu prospero, está tudo bem em casa, eu estou em paz com a minha família, não tenho muitos problemas, os que eu tenho, não chegam a tirar minha alegria, está tão fácil de resolver, a mão de Deus está sobre mim, e Deus é comigo, 90% da igreja no Brasil, parou, estacionou nessa fase, quer usar a espada, vá além do nível da bênção, eu quero mais que a bênção, eu quero propósito, e eu quero poder, para isso, busque maturidade espiritual, criança não tem senso, de objetivo, mas o adulto sabe o que quer, e sabe onde quer chegar, ele conhece o propósito, haverá uma grande colheita, e nessa primeira fase, da grande colheita, Deus vai tocar, homens e mulheres, tão profundamente, nós seremos dotados, desse senso de maturidade, eu sei quem eu sou para Deus, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei exatamente o preço, que eu vou ter que pagar, mas eu vou ficar de pé, porque eu sei quem é o meu Deus, eu lembro do que Ele já fez por mim, eu tenho em memória, muito fresco, aquilo que Ele já fez, eu vou permanecer, porque eu sei onde eu vou chegar, e eu sei o que eu vou gerar com isso, aplauda o Senhor Jesus, pois Ele é Deus, Deus quer manifestar nesses dias, o mesmo poder, de curas, de milagres, e de sinais, a mesma opção, que repousava sobre Jesus Cristo, Ele quer que repouse, sobre as nossas vidas, Deus quer que nós manifestemos, o Seu Reino, de forma poderosa, Deus quer que nós preguemos, o Seu Evangelho, de tal forma, que as pessoas vejam a Sua Glória, isso fala de entrar, num novo ritmo de vida, isso fala em se abrir, para aquilo que Deus tem, só que também fala, de ser marcado, por vitórias, e por milagres, ouve sua cabeça, e fecha os teus olhos, não há nada de errado, em estar feliz, sendo abençoado por Deus, mas Deus tem muito mais, muito mais para a sua vida, na verdade, Deus conta contigo, quanto tempo, nós estamos perdendo, com coisas, que não são tão importantes, quantas vezes, as nossas prioridades, nada tem a ver, com a causa do Evangelho, com o Reino dos Céus, Deus estão procurando, Deus está procurando, pessoas que simplesmente, se abram, Pai eu quero, eu quero fazer a Sua vontade, mas para isso, eu tenho que conhecê-la, me dá discernimento, me dá sabedoria, e abre a minha visão espiritual, mas eu quero que cada segundo, vivido nessa terra, seja para a glória e honra, do Teu Santo Nome, não permita que eu me perca, não permita que eu me enfraqueça, em meio a tribulação, em meio a aprovação, mas me dá forças Pai, porque eu sei que é exatamente aí, que eu estarei sendo aperfeiçoado, algo grande está para acontecer, algo poderoso está para ser liberado, então me ajuda, porque Tu sabes que na minha própria força, eu não consigo, eu preciso de poder que vem do céu, eu preciso de poder que vem do alto, tem que nascer em meu interior, uma força de vontade sobrenatural, mas me ajuda a ir até o fim, e não abrir mão daquilo, que o Senhor preparou para a minha vida, há uma herança espiritual, que repousa sobre mim, tanta gente tem orado por mim, quantas promessas eu já escutei, há familiares meus, antepassados meus, que te serviram, eu sou terceira, quarta e quinta geração, de servos Teu, como o Senhor gostaria de estar me usando Pai, mas como eu tenho dado importância para a minha túnica, eu nunca vou me esquecer do que o Senhor fez por mim, eu nunca vou me esquecer, eu vou testemunhar para sempre, de como o Senhor me livrou das drogas, de como o Senhor restaurou a minha família, de como o Senhor me salvou, de como o Senhor me curou, de como o Senhor me alcançou, eu nunca vou me esquecer, mas quanto tempo eu tenho perdido com a minha túnica, sendo que o que o Senhor tem para mim nesses dias, é uma espada, é uma espada, eu quero tomar a minha posição Pai, aquilo que cabe a mim será feito, a minha parte será feita, ainda que a minha parte seja morrer, decapitado como João Batista, para gerar aquilo que viria na próxima etapa, a minha parte será feita, eu vou até o fim contigo, eu vou até o fim contigo, eu vou até o fim contigo, me dá essa maturidade, é bom contar com a Tua boa mão Pai, eu Te sou grato, por tudo aquilo que tenho recebido, eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu pedi, mas eu quero ir além, porque eu sei que o Senhor conta comigo, usa-me para a glória do Teu nome, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que quer cuidar, entregue as suas vidas na mão dEle, nas mãos dEle, e você vai saber, exatamente o que é esse cuidado, o que é poder contar com um Deus tão maravilhoso, vai saber o que é, na prática, a diferença que há, quando nós confiamos em Deus, por isso ainda que você esteja vindo a primeira vez, pela primeira vez a esta casa, se hoje a Tua escolha é, vamos entregar aos cuidados de Deus, eu quero ter esse tipo de experiência, eu quero saber o que é ter a boa mão de Deus sobre a minha vida, o que é não me faltar nada, eu quero conhecer esse Deus da provisão, eu quero saber o que é isso, não por aquilo que terceiros me dizem, mas por aquilo que Ele está disposto a me mostrar, por isso ainda que você estiver nos visitando, onde quer que você esteja, levanta a Tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração por você, principalmente se você estiver nos visitando, levante a Tua mão direita bem alto, não para que homens vejam, mas essa é uma forma, de expressar, de colocar para fora, a Tua sede de Deus, você está sinalizando, a Tua decisão, se você levantou a Tua mão, onde quer que você esteja, fique de pé no seu lugar, e ainda que você não tenha levantado a sua mão, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, graças a Deus, principalmente se você estiver nos visitando, fique de pé, você vai fazer uma oração simples, porém uma oração que vai criar o ambiente necessário, para que a Tua vida seja de uma vez por todas marcada, eu conhecia de ouvir falar, mas a partir de hoje eu conheço, de com Ele andar, os meus olhos o veem, feche os seus olhos, você não está se rendendo a uma religião, a um conjunto de regras, mas a um Deus de amor, que não poupou o próprio Filho, para que você pudesse ter acesso a sua presença, com os seus olhos fechados, declara em voz alta comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me entrego, eu me entrego, eu me rendo, eu me rendo, porque eu escolho, porque eu escolho, depender, depender, e confiar, e confiar, eu afirmo publicamente, eu afirmo publicamente, a minha fé, a minha fé, eu creio, eu creio, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, morreu numa cruz, mas ressuscitou e hoje vive, e eu te peço, eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, pelo tempo de distância, de ceticismo, de descrença, a partir de hoje, eu estou aos Teus cuidados, cuida de mim, Senhor, porque eu quero sentir, o Teu amor, o valor que eu tenho para Ti, quero a Tua provisão, quero a Tua provisão, quero o Teu toque, quero o Teu toque, e quero a partir de hoje, quero a partir de hoje, nunca mais voltar atrás, nunca mais voltar atrás, porque eu sei, porque eu sei, que o Senhor vai me dar experiências, que o Senhor vai me dar experiências, reais, o suficiente, e suficiente, para que eu nunca mais, para que eu nunca mais, abandone a minha fé, abandone a minha fé, Pai querido e amado, eu quero rogar por estas vidas, que se colocaram de pelas, o fazem, revelando um desejo sincero, íntimo de andar contigo, de estar em aliança contigo, através de Jesus, por isso Pai justifica-os, perdoa-os de todos os seus pecados, quebra todo e qualquer laço, todo e qualquer vínculo, livra-os de toda a opressão, de todo o peso, de toda a dificuldade de crer, que a partir de hoje, meu Pai, eles sejam conduzidos por Ti, eles recebam de Ti o amor, a paz, o poder, para que possam escrever, a Tua história nessa terra, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, livra-os de toda a acusação, de toda a culpa, para que possam, meu Deus, experimentar a Tua liberdade, conduz estas vidas, meu Deus, ao centro de Tua vontade, pois como igreja, nós os recebemos, e os abençoamos, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Podem se assentar, se você fez a sua oração, eu tenho um pedido, eu te faço um pedido aqui, não saia dessa casa hoje, sem deixar um contato teu, um e-mail, um telefone, o que seja, para nós termos chances, de te ajudar, de te pastorear, e de te oferecer um suporte, necessário, para que você possa andar com Deus, verdadeiramente, essa é uma oração, que precisa ser seguida, de atitudes, que revelem esse interesse, eu quero andar com Deus, eu quero aprender a confiar, eu quero essa segurança, eu quero esse cuidado, nosso papel como igreja, é te dar o apoio, para que lá na frente, você possa estar ajudando, outras pessoas, a ter, essa experiência com Deus, não saia daqui, sem deixar esse contato, dê uma salva de palmas a Jesus, por essas vidas. Quero convidar os diáconos, e os presbíteros, para que tomem posição, diante do altar, primeiro a Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso é memória de mim, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazer isso, todas as vezes, que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes, que comeres este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo, e do sangue do Senhor, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe, e sem discernir o corpo, come e bebe, juízo, para si, pai querido e amado, consagro a ti, esses elementos, que simbolizam, o corpo, e o sangue de Cristo, nós sabemos, que este é um rito, que nos aproxima, das realidades espirituais, da compreensão, do teu senhorio, um rito que fala, de unidade, unidade entre os homens, mas principalmente, unidade, entre Deus e os homens, renova-nos, crie em nós, esse coração puro, ajuda a nossa fé, e derrama sobre a tua igreja, do teu Espírito Santo, pois nós continuamente, contamos com teu cuidado, pois nele vivemos, nele sobrevivemos, nele caminhamos, é debaixo de tuas asas, que encontramos abrigo, pois tu és para nós, refúgio bem presente, no tempo da aflição, nós vamos permanecer em ti, e em tua presença, porque sabemos, ó Pai, que há um preço a ser pago, por aquilo que há de ser gerado, fortifica-nos Pai, para que nossa fé, não desfalece, mas para que antes, sejamos renovados, pois iremos até o fim contigo, em nome de Cristo Jesus, podei servir, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não, oh, parece que o mar, não vai se abrir, sei que não estou só, e o que diz sobre mim, não pode se frustrar, venha em meu favor, Deus do impossível, não desistir de mim, sua testa me sustenta, e me faz prevalecer, Deus do impossível, não desistir de mim, sua testa me sustenta, me faz prevalecer, Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de ti, Deus do impossível, declara e confessa a frase, Ele é o Deus do impossível, Deus do impossível, comece a imaginar aquilo que é impossível para você, porque aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus, quando tudo diz que não, a sua voz Senhor, sua voz me encoraja a prosseguir, prosseguir filho meu, filha minha, quando tudo diz que não, não parece que o mar não vai se abrir, eu sei Senhor, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim, não pode se frustrar, declare com fé, venha em mim, por favor, e cumpra em mim, meu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim, se o roteiro, me sustenta, me faz prevalecer, Deus do impossível, não desistiu de mim, se o roteiro, me sustenta, me faz prevalecer, Deus do impossível, não desistiu de mim, Deus do impossível, não desistiu dos sonhos, que Ele tem para você, o cuidado de Deus, está em nunca desistir, dos seus filhos, Deus nunca desiste, dos seus, por mais que você tenha, decepcionado a Deus, Ele nunca desistiu, e nunca vai desistir, de você, declara igreja, a pressão pode ter aumentado, você pode estar matando um leão por dia, mas algo grande está sendo gerado, não deixa a sua fé esmurecer, não deixa a sua fé ser abalada, o novo tempo vai ser inaugurado, pervalece, permanece, se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas, sei que não estou só, não está só, e o que crize sobre mim, não pode se frustrar, Ele vem em teu favor, vem em meu favor, e compra em mim, compra em mim, Senhor, Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta, e me faz prevalecer, Deus impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta, e me faz prevalecer, Deus impossível, Deus impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta, e me faz prevalecer, Deus impossível, não desistiu de mim, não desistiu de mim, Deus impossível, Deus impossível, não desistiu de mim, Deus impossível, Deus impossível, Deus impossível, Ele restaura todas as coisas, Deus impossível, não desistiu de mim, se apegue, se apegue, se apegue a promessa, a promessa de Deus em espírito, se apegue a palavra que foi liberada hoje, do trono do trono do Pai, do trono do Pai sobre a Tua vida, por mais estreito que tenha ficado, por mais intensa que esteja a batalha, eu tomo a minha posição, porque Deus me chamou para a batalha, e ainda que meus olhos não consigam contemplar, eu sei, porque o meu Redentor vive, que a Sua palavra vai se cumprir sobre a minha vida, todas as coisas serão restauradas, e eu serei um exemplo vivo, da fidelidade de Deus, para com os Seus filhos, eu serei um exemplo vivo, do cuidado de Deus, para com os Seus filhos, porque eu não dependo de homem, não dependo de carro, não dependo de cavalos, mas eu escolhi depender de Deus, dele vem minha provisão, dele vem o meu sustento, dele vem a minha resposta, dele vem a minha resposta, dele vem a minha bênção, aleluia, Oh Deus, me sondas, conheces-me, os diáconos sirvam-se uns aos outros, quem não recebeu ainda, fica com a mão levantada, lá na galeria, e aqui, estás bem perto, estás presente, presente, em todo o tempo, eu sei pai, eu sei, me ama, com amor eterno, eu sei, me ama, brastro, me juntei da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca ouvi amor assim, nunca ouvi, sobre a morte, sobre a morte, já venciu, sua glória, o céu encheu, cada ira, me separa, brastro-me, brastro-me, diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca ouvi amor assim, nunca verá, sobre a morte, já venceu, sua glória, o céu encheu, nada irá, me separar, o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, tudo posso, para estar, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, para estar, e quando, se acaba, estaremos seguros em ti Jesus, estarei, seguro, eu sei, eu sei, me amas, eu sei, me amas, brastro-me, 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 diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca ouvi amor, e nunca haverá, sobre a morte, já venceu, sua glória, o céu encheu, nada irá, me separar, o véu rasgou, o caminho abri, obrigado Jesus, tudo posso, não, deixar, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, mais uma vez, sua igreja, declara, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, consumar, o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abri, tudo está consumado, tudo posso, consumar, o véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, tudo posso, consumar, o véu rasgou, o caminho abri, tudo posso, consumar, o céu, o véu rasgou, o véu rasgou, o véu rasgou, o véu rasgou, tudo posso, consumar, o véu rasgou, 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 Eu sei, me amar Eu sei, eu sei, me amar Me amar, eu sei, Senhor Seu amor dura para o sonho. 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 Aplausos. 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 é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, oremos juntos, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, da promessa, e seja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele vem, como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e profetizo sobre a tua vida, e te digo, tu tens um Deus que cuida de ti, tu tens um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que vai fortificar, e nesta força você vai permanecer, você vai a tua força, receba, que o Senhor te abençoe e te guarde, vá debaixo desta paz, desta unção, e desta graça, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Amém. 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 Amém.